E aí galera, seja bem-vindo ao canal, canal Sob Burgman Galera, vocês viram que a moto estava apresentando um probleminha E ontem eu saí com ela, ela apresentou, só que é uma moto que ela não vai deixar na mão Mas ela para, ela está parando O que acontece, se eu ficar numa rotação baixa, ela vai embora Agora se eu pego um exemplo, uma rotação alta, direto Ela chega um certo, ela chega uma hora que ela vai cortando, cortando, cortando e para Tipo combustível, sabe que tem na mangueira, vai ser com a mangueira grande Você vai injetando combustível, quando acaba o combustível ela vai começando a cortar, cortar Aí encosta, aí parece que o combustível volta de novo E ela pega e vai embora Agora, é isso que está acontecendo E ela é muito em alta, se pega uma avenida vai Agora é isso aí, se pega uma avenida longa, ela é muito em alta, ela corta Aí depois a hora que enche, um exemplo, a hora que enche o combustível de novo Ela volta É isso aí, os sintomas dessa moto que está acontecendo Nunca aconteceu isso Essa viagem para a ilha comprida que eu fiz, ela começou a fazer isso Então eu vou desmontar, vou ver, eu não sei o que pode acontecer Que pode ser, né? Eu olhei na internet, procurei e não achei nada parecido Entendeu? A minha é injetada, as que eu vejo é... Não é injetada, né? Então, não achei nada parecido Aí eu vou acabar desmontando aqui Que eu tenho acesso a partir do motor E vou ver, eu estou com... Com meter também Depende como for Eu vou desmontar aqui, vou dar uma olhada na... No retificador, né? Acho que é retificador aqui De voltagem E eu não sei o que pode ser Vamos ver se resolvo aí E se algum de vocês souber, deixe no comentário O que eu posso estar mexendo na moto aí Para estar resolvendo esse problema aí Eu vou estar desmontando logo mais Eu volto com o vídeo aí Olha aí galera, acabei desmontando já E não dei partida nela ainda, né? Estava só olhando Mas não tem o que mexer Será que pode ser isso? Entupido? Vou ter que trocar? Eu não sei nem para que serve Será que é um filtro? Essa peça aqui Eu vou acabar tirando ela E vou dar uma olhada Eu vou funcionar ela agora Primeira partida do dia Na verdade eu não Eu não sei nem o que pode ser Porque Ela funciona normal Ela pega normal Ela pega normal Olha a injeção Como piscou Fiquei até com medo agora Olha a injeção Ela tá andando pra trás Tá o pezinho arrastando, tá vendo? Eu vou ver se eu coloco um toco Eu tenho esse toco aqui Eu vou ver se eu coloco esse toco Eu vou dar um pouco de aceleração Pra ver se ela acontece Esse problema Vamos fazer o seguinte Eu vou desmontar aqui, galera Aí é coisa mais fácil Eu vou tirar aqui Vou ver se eu esvaziei o tanque E já retorno com vocês aí Olha aí, galera Eu soltei a mangueirinha Do combustível Ela tava jogando Agora deu uma parada Mas ela tava jogando combustível e parava Jogava combustível e parava Mas ó, tá desse jeito Tá vendo a mangueirinha? Depois eu mostro pra vocês Donde é essa mangueira Do combustível É que o combustível deve tá acabando Já no tanque Mas ela esguichava e parava Esguichava e parava Eu tampei aqui Olha lá, tá vendo De onde é a mangueira Olha lá, tá direto no tanque Vou do No galão Aqui eu tampei Aqui Que tava vindo combustível Também vem por aqui Olha aí o combustível saindo Tá vendo? Esse combustível verde assim Ele tá meio verde, né? É aquele combustível Pra limpeza de bico No posto de piranga Eu coloquei Eu falei Deixa eu colocar Pra ver se melhora, né? Se é alguma limpeza Alguma coisa Vamos ver se Dá alguma reação na moto Mas não deu reação nenhuma Na bomba de combustível Tá escrito assim Limpeza de bico Não sei, né? Se adianta, né? Falei, vou experimentar, né? Gasolina é um pouco mais caro Mas vamos ver Tá vendo? O combustível já tá acabando Tinha meio tanque só Agora se eu soltar aqui Vai sair combustível Olha lá Saiu um pouco Por causa da O que tinha na mangueira, né? E é isso, galera Eu vou ver se eu consigo Soltar isso aqui, ó Aqui tem umas braçadeiras Não sei se é legal soltar Queria ver se isso aqui Tivesse... Tá sujo, né? Pode dizer que esteja Alguma sujeirinha A hora que eu dar muita alta Ele vai em... Sei lá Não tem como também Entupir, né? Eu não sei o que pode ser E se a abertura É grande Do caninho Não tinha como entupir E é combustível direto E tá vindo combustível direto Só se for aqui, né? É, galera Eu não... Na verdade Eu não sei o que pode ser, não Porque o combustível desceu, né? Se não estivesse descendo Podia ser aqui, né? Mas o combustível desceu Eu já retorno com vocês aí Bom, galera Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui E não sei nem se resolveu É o seguinte O retificador Era este aqui Eu funcionei a moto Ele tava quente pra caramba Aí eu catei o meter Com a moto ligada E espetei o meter aqui E fui ver pra testar Assim que eu espetei o meter aqui A moto parou Apagou a moto Aí tentava dar na partida Não dava nada Aí eu falei Queimei o retificador Fui na loja Comprei um retificador novo Paguei R$119 Coloquei o retificador aqui Certo Fui dar na partida Mesma coisa Não pegava Aí eu fui na bateria Eu lembro que na bateria Tinha um fuzil Aí fui ver o fuzil O fuzil queimado Olha aí, ó Esse aqui era o fuzil que tava Queimado Aí tava aqui Coloquei o fuzil E dei na partida A moto volta a funcionar Então Olha só Só de eu colocar um meter lá Eu queimei um fuzil daqui Aí eu pensei Que eu tinha queimado O retificador E Tinha esquecido daqui Desse fuzil aqui Também nem imaginava Fui e comprei o retificador E agora A moto Não tava dando partida Não tava fazendo nada Aí troquei o retificador Sem saber se era o retificador Ou não Mas ele tava muito quente Quem sabe pode ser O retificador da moto Que Que tava dando Esse pau Que a moto tem Agora vamos esperar Aí eu vou fazer Vou dar uma volta com ela Vou andar Pra ver se Se o problema resolveu Se o problema resolver Ainda bem Não comprei em vão Se não Esse retificador aqui Ele ainda tá bom Tá vendo Não sei se era original Se já foi trocado Aí comprei esse Vamos ver aí Aí ele esquenta mesmo Ele tá um pouquinho quente E é isso galera Agora eu vou Eu tinha montado já Aqui O sistema aqui Vamos ver O que que vai ser Coloquei combustível Né Acabei desmontando A moto toda A bagunça Que tá aqui E é isso galera Eu vou Agora eu vou testar a moto Né Vou andar com ela Pra ver se ela vai parar Se ela voltar a parar Eu não sei nem o que que é Aí vocês deixem no comentário Né O que que pode ser Essas paradas dela É ele esquenta É ele esquenta mesmo Esse é o novo Olha lá Ele tá quente Não de quente Quente Mas ele É o normal dele esquentar Né Talvez eu até comprei O identificador Em vão Né Esse meu aí Tá bom Mas é bom Deixa guardado Né E é isso galera Eu vou tá encerrando Esse vídeo por aqui Né Não sei se resolviu O problema da moto Agora é só andando Mesmo pra Pra ver né Se resolveu Se não Vamos fuçar Vamos fuçar Até resolver o problema E até o próximo vídeo